Ai, Mocinha, pra quê? Que coisa chata, não sei por quê. Não sei por quê que foi invadir meu banho de sais. Não sei por quê, Mocinha, que saco. Graça, graça. Mesmo você coberta de sais, você continua doce como mel. Quem é que tem tesão no homem que fala uma frase dessa? Ah, porra, Mocinha, coisa chata, sinceramente, me deixa. Mocinha, você tava linda. Você parecia ser até uma sereia evoluindo. Fazia... Uma coisa linda. Faz nada pra tu olhar meu baiacu. Gracinha, senta aí. Fala uma coisa pra você. Fala. Dá aqui a mão. Quanto mais você me maltrata, mais você me ama, não é, Gracinha? Fala a verdade, Gracinha. Não, não é verdade. Eu vou falar uma coisa, então, pra você sobre a nossa tatuagem, aquela linda que você fez em homenagem a mim. Eu não sou agrião, mas eu estou tatuado na sua rabada. Como assim, Mocinha? O que você viu aqui atrás, Mocinha? Olha, eu vi um M em alto relevo, uma coisa assim enorme. Mas tava escrito teu nome, Mocir. Mocir. Puta merda, é Mocir. Mocir? Ah, não. A Mocir vai pra dentro. Vai, me deixa em paz. Porra, me deixa em paz. Seriamente. Não era pra ter tatuado Mocir, porra nenhuma. Gracinha, tô te esperando aqui. Ah, me espera. Me espera assim. Vem, amor. Vem, amor. Meu Deus do céu, não era pra eu ter tatuado Mocir. Era pra ter tatuado Moreira. Porra, vai dar merda. Meu Deus, agora como é que eu faço pra apagar uma porra de uma tatuagem no meu cócci? Porra! Ai, eu tô vendo um teto preto, porra! E nem o mofo da... Eita, porra! Mocir, desmaiei! Ô, Gracinha! Ai, meu Deus, espera aí. Oi, oi, oi. Que que é isso? É Halloween, é? É... É Halloween. Olha que a bruxona aqui, quer ver? Ô, paraça. Que que tu quer? Querida, olha só. Eu tô procurando um... Oferecidinho que andou se engraçando com o meu marido e parece que ele mora ali. Ali? Aham. Ali é impossível, querida. Eu acho que quem mora ali é a minha mãe com os dois maridos dela. Nem os 14 filhos dela moram a Marconheira. 14 filhos? Já falei que é 14. Meu amor de Deus. Bom, eu devo estar com o endereço trocado, tá? Dá licença. Tô, dá licença. Agora deixa eu olhar só um negocinho aqui na tua cara. Halloween é um cacete. Tá, querida? Eu acho que aqui a gente valorizou uma cultura nacional. Se é parceiro, eu quero ser a cuca, né não, Tia Anastácia? É o quê, Brite? Manda o morinho de chuva aí. Vou fazer pra você, minha irmã. Não, eu tô fazendo agora só pro moci, né? Uh! É não. Eu abarro na Tia Anastácia, meu. Eu abarro na Tia Anastácia. Um beijo pra ele, hein. É uma imoré abusada. Vem com graça. Abarro na Tia Anastácia. O que que houve? Ai. Pai, o que que houve? O que que ela tem? Foi pressão? Não, depressão. Garcinha. O que que é, Mati? Você tatuou o meu nome assim? É. E depois você desmaiou de emoção? Não, foi de raiva. Por que que eu não fui... Por que que eu não pedi o tatuador pra conferir? Eu falei, me dá um espelho, porra, pra conferir o que que tu escreveu no meu derrier. O que que é derrier? Querida, derrier, bunda em francês. Mãe, eu vou tatuar o nome do vilso no meu derrier, que acho que o meu derrier é grandão, vai caber. Olha, eu acho que até que cabe, né? Só nome, sobrenome, tudo, porque realmente tu tem um rabão. Mas eu te tô falando, Brit, que... Vem cá, mamãe, eu te dou um conselho. Não tatua nome de homem. Melhor que as coisas que você faz, dá ao cru o quibe. Porque pelo menos o quibe acaba. A tatuagem fica registrada no teu grúcio. E, cara, de que tu tá varando isso? Pra você entender, querida, se você quer fazer uma homenagem pro homem, pega um cachorro, compra um cachorro e dá o nome dele. Pronto, tá bom. Ah, tá. Tá bom?